Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Apare teus sonhos Que a vida tem dor Ela vem te cobrar A vida não era assim Não corra o risco de ficar alegre Pra nunca chorar A gente não era assim Não era assim Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Encoste essa porta Bandeira virada, folia guardada pra não se usar A festa não era azul, não era assim Abre a lasca a minha folia, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora Abre a lasca a minha folia, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora Abre a lasca a minha folia, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora Abre a lasca a minha bandeira, já está chegando a hora